O setembro verde se comemora, o setembro verde lembra-se, nós lembramos o mês da doação de órgãos, doação de órgãos, é bom estarmos aí propagando essa questão, divulgando e pedindo, porque só quem necessita sabe a dificuldade que muitas vezes, quando falta, quando precisamos, temos algum parente, no meu caso, já passei por essa questão. Bom, enquanto aguarda essa questão, de repente, um órgão, por exemplo, essa semana, tivemos a nossa comissão, ali a comissão que eu participo de saúde, o pessoal da coordenação, da associação dos renais crônicos do Estado de Rondônia, qual participou ali o presidente, e falamos ali um pouquinho dessa realidade. E eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito preocupado e me chamou a atenção. Alguns setores, algumas cidades, como por exemplo Guajará Mirim, a cidade do nosso deputado, né, deputado Neitz, o médico, uma pessoa muito atuante, já procurei imediatamente a necessidade ali de um centro de âmbito de hélice. Ele se relatando para mim, deputado Anderson, que sai dali três horas da manhã, chega aqui amanhecendo o dia, devido ao fluxo muito grande de dependentes, de pessoas que dependem dessa máquina, que em Porto Velho ou seja, ficam nas filas, acabam retornando dez horas, onze horas da noite para Guajará Mirim. E nós ali se prostificamos imediatamente, através da comissão, geral, deputado, comprar essa briga, ir atrás, cobrar do Estado, vamos reunir, já está tudo preparado. E eu ali, acompanhando esse fato, eu, chegando à conclusão, essa pessoa que depende desse órgão, né, que não até conseguir, precisa dessa máquina para fazer o trabalho do rins, o trabalho da filtração de sangue, ele praticamente antes não está vivendo. O meu irmão passou por essa questão, que graças a Deus hoje está bem, teve a doação, conseguiu a doação do rins, mas ele comentando para mim, deputado Edson Martins, a pessoa fazer ali, ao termínio ali do trabalho dessa máquina, ele passa por um transtorno de tontura, fraqueza, ou seja, deve demorar quatro, cinco horas. Já dá, no outro dia, ele voltando, ele tem que voltar para cá de novo, porque é segunda, quarta e sexta. Então, essa pessoa, esse cidadão que tanto merece a nossa atenção, ele não está vivendo, ele está vegetando. Quando que em Guajará Mirim se tivesse esse emão de álice, esse centro de emão de álice, eminizaria bastante o sofrimento desse povo, até, dessas pessoas, até que se resolva a situação que chega ele ali na fila, não só de Guajará Mirim, mas em toda a região, Nova Mamoré, Abunã, Ponta do Abunã, Alto Alegre. Mas, já marcamos, na próxima terça-feira, uma reunião, um encontro, através de uma atitude do deputado Edson, muito louvado. Quero agradecer aqui, em antemão, esse deputado tão aguerrido e lutador.